Bem-vindos, seguidores da Porção dos Anjos, a mais um canal sobre degustação. Hoje a gente vai degustar esse cara aqui, The Fumos Grows, só que hoje a degustação é de um item exclusivo. Esse é um item que não tem a venda no mercado e eu vou explicar um pouquinho sobre esse whisky aí pra vocês. Então, gente, acomodem-se, sirvam a dose de whisky e venham comigo pra mais uma degustação. Bom pessoal, eu sou o Patrick Goulart. Hoje, como eu falei aí na introdução do vídeo, a gente vai fazer uma degustação de um whisky bem legal. The Fumos Grows é uma destilaria já conhecida, o pessoal vê bastante aí pra vender o The Fumos Grows, principalmente o tradicional, né, que é um blender de entrada. Esse aqui, ele também é um blender, 40% ao volume de álcool dele. O que tem de exclusivo e interessante nesse whisky? Tá aqui em cima. É um whisky de viagem. Então, esses são whisky vendidos só em free shops, tá? Em aeroportos ou nas fronteiras. Esse whisky aqui, ele é uma edição especial. É uma edição casque series, tá aqui, ó. Então, são três tipos de whisky que eles fizeram, porque esses whisky, eles são finalizados em barris diferentes. Tá? Esse que a gente vai usar hoje são os toasted casques. Então, são os barris tostados, né, finalizados em barril de bourbon recém queimados, tá? Antes da gente seguir, eu quero falar pra vocês um pouquinho da história da The Fumos Grows. Fiz algumas anotações aqui. A The Fumos Grows, ela nasceu, na verdade, a destilaria, nasceu como uma mercearia no ano de 1800. O nome era Methyl Glokes Fert Whiskies. Era uma mercearia que, em 1835, eles obtiveram licença pra vender bebidas alcoólicas. Porém, só em 1896 que essa mercearia, então, se tornou a The Fumos Grows. Tá? Vou trazer um pouquinho mais aqui pra perto. Já vou servir aqui minha dose, enquanto eu vou contando o resto pra vocês. Uma curiosidade que eu achei bem interessante foi que, em 1842, a Rainha Vitória e o Príncipe Albert, eles, pela primeira vez, fizeram uma visita à Escócia e eles foram até a casa, foram visitar, né, no caso, a casa do conde de Mansfield e a Matthew Glokes, foi a mercearia escolhida pra fazer o jantar. Então, eles acabaram fornecendo a bebida, né, eles forneceram cerveja, forneceram vinho, forneceram destilado, no caso, o whisky, e forneceram a comida pro jantar também. Isso eu achei bem legal. Falando um pouquinho, então, agora desse cara aqui, ele foi, como eu falei, né, finalizado em barril de carvalho americano recém-tostado, tá, recém-torrado, né, aqui a caixinha até atrás, algumas informações, aqui atrás. Fala que é uma mistura suave, lembra caramelo, mel, whisky, especiarias, tá, e esses barris são os barris usados em bourbon, tá bom? Onde ele foi finalizado. Ele mostra aqui, é esfumaçado com vanila também, tá, baunilha. Então, algumas características desse whisky. Bom, gente, o que que eu posso dizer pra vocês? Eu já fiz, como sempre, né, a pré-degustação. Eu anotei todas as notas que eu obtive dele. Vou falar um pouquinho pra vocês, então. É um whisky sem idade, tá, um blended sem idade. Se a gente olhar a cor dele, ó, a gente vai ver que é um cobre claro, tá, é um acobreado mais pra claro. Não é uma cor tão fechada assim, mas é bem brilhante, bem bonito. Se a gente for ver aqui na taça, nós vamos perceber também que ele tem uma oleosidade média, tá, as gotas não ficam grudadas, mas ele escorre lentamente. Então, ela tem uma oleosidade média. O aroma desse whisky eu achei muito interessante. Por ele ter sido finalizado em barril recém queimado, né, isso traz notas doces pra ele. Então, ele é bem doce no aroma. Quando eu servi e fui tirar as notas de aroma dele, eu senti claramente, a primeira coisa que veio pra mim foi pudim, né, o cheiro a pudim, aquele açúcar caramelado do pudim, isso veio na hora, tá, então eu senti o açúcar caramelado, depois, conforme ele foi trabalhando, foi abrindo na taça, eu senti um, algo que se assemelha a muita ambrosia também, tá, peras em calda, peras brancas em calda, deu pra sentir. A baunilha, claro, né, ele traz a baunilha em si, pela queima do barril, e o álcool muito pouco perceptível, tá, a gente cheira, aspira ele profundamente, a gente não sente aquela ardência do álcool, então o álcool quase imperceptível, o álcool dele. Me parece, pelo aroma, um whisky bem finalizado, tá, mas, claro, já sei que é um whisky doce. O amadeirado dele, a gente vai ver depois que ele é um amadeirado bem tostado, como tem que ser, né, a edição é essa. Vamos ver no sabor, como é que ele se comporta. Cheers! Antes de falar do sabor, gente, ele é muito oleoso, a gente coloca ele na boca, e a gente sente o óleo dele, deixa os dentes, o céu da boca bem oleoso, tá, então, a gente saliva bem também, bastante oleoso, lembra, ele traz a picância de uma pimenta branca, pudim, 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 calda de açúcar, é, o pudim, aquela calda em cima do pudim é impressionante, é como se estivesse bebendo um pudim. Traz a baunilha, brown sugar, dá pra sentir, esse açúcar queimado, é doce, bem doce, mas é gostoso, eu diria que seria um whisky, não seria um whisky pra entrada, tá, eu tenho essa impressão aí pelo dulçor dele, tá, mas é um whisky legal, dá pra sentir que ele é equilibrado, a finalização dele é boa, a Famous Grouse é uma destilaria muito boa, né, faz 40 anos que a Famous Grouse é a destilaria, eles se intitulam, né, a destilaria preferida da Escócia, tá, há 40 anos, então, os whisky deles geralmente são bons e são bem finalizados. Correspondência bucal nasal, ok, bem de acordo com o que a gente sentiu no olfato e depois no paladar. O final dele não é muito longo, é um final médio, pra curto, fica em torno de 4, 5 segundos, no máximo 6. Residual de boca, a gente sente a calda de açúcar, o pudim, todo o tempo, né, desde o olfato a gente vai sentindo isso. E depois, no tempo, depois, nos 20, 30 segundos, a gente fica com o sêntio defumado, que fica na boca, e depois a última coisa que fica, no retrogosto final mesmo, é cinza, tá, gosto a cinza, bem gosto de cinzas na boca, esse é o que eu diria que ele deixa pra gente. Bom, pessoal, a degustação foi essa, desse FOMOUS GROW, espero que vocês tenham gostado. Esse, como eu falei, é um whisky de fronteira, vocês não vão achar aí no mercado pra vender. Eu vou deixar aqui embaixo o link de quem conseguiu esse whisky pra mim, quem foi o fornecedor que conseguiu, vocês acessem o link aí. Eu vou deixar uma barbada pra vocês, vocês acessando o link, entrando em contato com o vendedor, com o Fernando, com o Felipe, desculpa, vocês vão, falem com o Felipe, vai tá aqui o whats dele, falem que vocês viram o vídeo aqui, ó, cupom de desconto pra vocês, barbada, pra vocês terem um baita desconto. Digam que é porção GROWS, vou botar aqui, tá, porção GROWS é o cupom de desconto que a gente tá disponibilizando pra vocês terem um precinho mais acessível nele, beleza? Um bom whisky, um whisky que vale a pena, mas como eu falei, é um whisky mais doce, tá, mas é bem bom, bem acabado, vale a pena conhecer, né? Depois eu trago as outras edições dessa série de whiskers da FOMOS GROWS, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no canal aí, curtam, assinem, ativem o sininho pra ficar por dentro das notificações. Valeu, pessoal, e até uma próxima oportunidade, então, com mais uma degustação.